Amarrado! 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 Arcanjo Miguel, arca aqui agora! Ei! Ei! Marra aí! Ei! Marra aí! Marrou! 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 Você quer fazer o que com ela? Quer fazer o que? Eu matar! Quer fazer o que? Matar! Fala queima! 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 Você gostou de comer aqui? Não! Está gostando do jejum? Não! Amém? Eu estou desde as 5 da manhã de pé jejumando por vocês! Muita gente aqui vai me mandar testemunha aqui! Porta que abriu, aposentadoria que saiu, processo que saiu, câncer foi expelido, aide desapareceu, trombose desapareceu! O que você quer fazer com ela? Matar! Eu matarei ela! Está vendo? Quem está aqui? Quem está aqui? Quem está aí? Quem está aí? Matar ela! Quem está aí? Quem está aí? Eu demônio! Eu quero saber quem está aqui! Quem está aqui? O que tem 15? O que tem 15 para matar ela? O que tem 15? Você não vai matar! Você não vai matar não! O que tem 15? Você não vai não! Você não vai! Como é que você entrou aí? Você entrou aí como? Entrou aí como? Pago! O trabalho foi feito aonde? Foi feito na casa! Que casa? Que casa? Foi na parte da minha casa! Onde é a sua casa aqui? Eu não sei! Fale! 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 Você sabe! Ei! Aonde é que a sua casa? Não sei! Aonde é que é? Seu covarde! Eu não sei! Seu covarde! Você covarde! Você covarde! E você vai ter que sair da casa dela! Alguém da família dela bate na mão para ti? Não! Não? Não! E quem que fez trabalho? Foi quem? Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Vocês pensam que o diabo não joga no ventilador? Se o pastor for prostituto, safado, tem duas mulheres na rua, pegar isso aqui, ó! Ele joga no ventilador! Amém? Amém! Amém, irmã? Amém! Eu já vi muito pastor tomar surra do diabo! Porque ele tem duas mulheres na rua! E amém quem está compreendendo o profeta? Quem está compreendendo? Amém? Amém! Quem fez trabalho? Foi quem? Foi quem? Amarrado aí! Foi quem? Foi quem? Foi quem? Joga pra fora! Joga pra fora! Foi quem? Foi quem? Pagaram! Mas quem foi que pagou? Uma galinha preta! Mas quem foi que fez? Foi uma mulher! Qual o nome dessa mulher? Não sei! Qual o nome dessa mulher? O nome de Jesus! Fale! 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 Fala quem, irmã Jesus? Queima Jesus! Fala Jesus! 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 Envia aqui agora! Envia aqui agora! Envia aqui agora! Fogo! Fogo! Quando esse fogo! Quando esse fogo! Passar aqui! Passar aqui! No corpo dessa mulher! No corpo dessa mulher! Este demônio! Este demônio! Vai falar! Vai falar! Dizer! Dizer! Quem fez! O trabalho! O trabalho! Para ela! Quando o teu anjo! Quando o teu anjo! Colocar! A espada! A espada! Na garganta dele! Ele vai falar! Quem fez! Agora! 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 Tchau! 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 Fala! 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 Amarrado! 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 Fala! 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 Quem fez? Quem fez? Fala! 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 Quem fez? 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 Foi uma mulher! Fale! Quem fez? É um metro e sessenta e cinco Qual o nome dela? Fala Ai, o nome dela é Dila Amém? Aplausos 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 Aplausos